E os estudantes que ainda não foram pré-selecionados na primeira e na segunda chamada da Política Nacional de Acesso ao Ensino Superior em Universidades Particulares podem participar da lista de espera. O prazo tem início na segunda-feira, dia 21, e vai somente até terça-feira, dia 22. Para participar da lista de espera, o candidato deve acessar a página do Ministério da Educação. A lista de espera será única para cada curso e turno. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.